Música Éramos três companheiros Para a mesma mulher conquistar Um que era bom, um violeiro E eu que sabia cantar Mas ainda tinha o terceiro Que tinha dinheiro pra ela gastar Casou-se com ela, levou nosso amor Nós que ficamos chorando de dor Mas o dinheiro nunca fez feliz a ninguém Hoje ela vive sofrendo também Quando ela passa por nós Então em dueto abrimos a voz Companheiro, companheiro O dinheiro nunca fez feliz a ninguém Se cansaude, companheiro Que ela vive sofrendo também Música 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 Companheiro, companheiro O dinheiro nunca fez feliz a ninguém Se cansaude, companheiro Que ela vive sofrendo também Música Música